E hoje eu te mostro 10 peças que representam o estilo sexy. Oi gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Por aqui começando mais um vídeo no canal e hoje nós vamos dar continuidade àquela série onde eu trago 10 peças que representam cada um dos estilos universais. Hoje chegou a vez de falar sobre o estilo sexy ou estilo sensual, como você preferir chamar, que é o mais poderoso de todos os estilos universais. Mas antes de começar o vídeo, vocês já sabem, não se esqueça de deixar o seu like logo no comecinho e também te convido a inscrever-se no canal se ainda não for inscrito, porque tudo isso impulsiona muito o meu trabalho aqui na plataforma. Apesar de ser um estilo muito poderoso, o estilo sexy pode ser mal entendido. Algumas pessoas podem considerá-lo vulgar, mas eu já adianto que de vulgar ele não tem nada. É um estilo muito marcante, muito impactante, que traz bastante personalidade para quem usa. Além de ser um dos estilos preferidos das brasileiras. O estilo sexy também vai trazer feminilidade para o look, Só que dessa vez não é aquele feminino delicado que o estilo romântico traz. E sim um visual um pouco mais impactante, que traz empoderamento, que traz confiança. É um estilo que comunica um pouco mais de força. E a primeira peça que representa o estilo sexy é a calça skinny. Independente do tecido escolhido, é o modelo favorito das brasileiras. E ela tem esse poder de destacar as curvas, de realçar o corpo, Que é um efeito muito desejado pelas mulheres que tem o estilo sexy predominante. A segunda peça que representa o estilo sexy é a saia midi mais justinha. Ela vem nessa mesma ideia de ressaltar o corpo, de destacar a silhueta, E vai trazer um toque de sensualidade até para a produção mais séria. Principalmente se tiver uma fenda. A fenda reforça a sensualidade da peça, além de facilitar um pouco mais o caminhar. Já que a saia é mais justa, pode ser um pouco mais difícil nesse sentido. E aqui, gente, a fenda também faz parte do estilo sexy. Porque ela traz um toque de sensualidade para qualquer peça. E traz um pouco mais de leveza para aqueles looks muito fechadões. Bom, gente, a terceira peça que representa o estilo sexy é o vestido curto e a mini saia. Até porque a mulher que tem o estilo sexy predominante gosta muito de deixar pele à mostra. Então, os comprimentos mais curtos cumprem muito bem essa função. Além dos comprimentos mais curtos, peças com recortes estratégicos podem trazer um toque mais sensual para qualquer produção. Até porque também vão deixar ali um pouquinho de pele à mostra e trazer leveza para o visual. Falando em leveza, as peças com transparência também representam muito o estilo sexy. A quinta peça que mais representa o estilo sexy são as blusas decotadas. Não é segredo para ninguém que a mulher que tem esse estilo sensual predominante valoriza muito um bom decote. Mas aqui não podemos esquecer dos decotes nas costas, que também trazem sensualidade para qualquer produção. A sexta peça é o crópede. O crópede é muito versátil, ele combina com várias partes de baixo. Então, ele vai ajudar a multiplicar o armário de quem tem o estilo sexy predominante. Além disso, ele vai deixar pele à mostra, vai marcar a cinturinha. São atributos muito apreciados pelas mulheres do estilo sensual. A sétima peça que mais representa o estilo sexy são as peças em couro. E aí, gente, tanto faz. Pode ser um crópede de couro, pode ser uma calça de couro, um vestido de couro, uma mini saia de couro. Mas esse material tem um apelo muito provocativo. Além de elevar qualquer produção mais básica e deixar qualquer look mais glamouroso. A oitava peça são as peças em cetim. O cetim tem um toque muito agradável, tem um aro mais glamouroso, que também acaba tirando qualquer look básico do óbvio. Além disso, como ele lembra ali um pouquinho as camisolas, ele traz esse apelo sensual para a produção, independente da peça. E se você gosta de cetim, gente, já aproveita que com certeza é um tecido que está muito em alta no momento. Então, está muito mais fácil de encontrar nas lojas. A nona peça que mais representa o estilo sexy não é uma peça, e sim uma estampa. Que é a estampa animal. Todo animal print representa o estilo sexy. A onça, que está muito em alta no momento, traz esse ar mais provocante, mais selvagem. Mas a zebra também pode ter esse apelo. E principalmente a cobra, que traz bastante sensualidade. E que eu já adianto que está chegando com tudo na primavera-verão. Então, se você gosta de animal print, se você tem esse toque mais sensual no seu look, também é hora de aproveitar. E por fim, mas não menos importante, o salto alto. Gente, não tem jeito. Um belo escarpão, uma bela sandália gisele, que tem tiras, que traz bastante delicadeza para o seu pé, também acabam comunicando muita sensualidade e muito poder. Por mais que hoje em dia nós tenhamos aí várias opções confortáveis de calçados, não dá para negar que o sapato que mais representa o estilo sensual é aquele sapato de salto fino, que também traz bastante delicadeza ao caminhar. Bom, gente, essas foram as peças de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Já comente aqui embaixo se você se identificou com esse tipo de estilo, que eu vou adorar saber. Não se esqueça de deixar o like, se não deixaram lá no início. Inscrevam-se no canal se ainda não são inscritos. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!